Olá, aqui é a Andrea Roney da Pedagogia Quântica. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre minuciosidades. Você é uma pessoa que se preocupa com os pormenores, com os detalhes? Em que isso pode ser positivo na nossa vida? É importante a gente desenvolver essa habilidade nas crianças? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, o que é ser uma pessoa minuciosa? Minuciosa é aquela pessoa que está muito atenta a todos os detalhes. E para a gente chegar e prestar atenção nos detalhes, nós precisamos nos aprofundar naquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu vou fazer, vamos imaginar aí, uma faxina na casa, eu posso fazer uma faxina superficial ou eu posso fazer uma faxina prestando atenção em todos os detalhes, em todos os cantinhos. Então, o que vai ficar mais refinado? Lógico que aquela casa que foi limpa de uma maneira minuciosa. Quando vamos pensar aí em um profissional, um médico, por exemplo. O médico, todos eles têm uma formação muito similar. Mas aquele médico que faz a diferença, que muitas pessoas preferem estar com aquele médico, é porque justamente ele está atento aos pequenos detalhes. Há diferença de um paciente para o outro e o que é significativo para cada um. Então, é uma pessoa que é minuciosa, que está atenta. E todos os profissionais, os profissionais de qualidade que se destacam, são pessoas que estão atentas a isso. Um fotógrafo, um fotógrafo é muito melhor se ele é minucioso. Uma maquiadora, vai se maquiar, vai maquiar as pessoas de uma maneira muito mais bela. Por quê? Porque está refinando o olhar. E refinar o olhar significa olhar para aquilo que é pequeno. Mas que é neste pequeno que está a beleza das coisas, que está a sintonia, que está a harmonia de tudo e está naquilo que é pequeno. Então, nós precisamos prestar atenção em duas coisas essenciais. Nós precisamos ter uma visão do todo para articular as partes, mas nós não podemos negligenciar esse nosso olhar sobre aquilo que é específico. E aí, nós temos diferentes habilidades, diferentes inteligências. Pessoas que vão conseguir refinar a questão auditiva, que são aí os músicos. São pessoas que vão conseguir refinar melhor a sua linguagem, o uso das suas palavras. São os escritores, são os oradores, são os poetas. Então, vamos observar em que as nossas crianças estão tendo essa capacidade de se refinar. Então, nós podemos estimular de várias formas. Se uma criança vai organizar uma casa, vamos ajudá-la a observar os detalhes. Se vai se vestir, vamos ajudá-la a perceber o que é minucioso, como que é amarrado ali o lacinho do sapato, como é colocado um enfeitinho na cabeça, um perfuminho. Então, esses detalhes é que vão fazer o belo se manifestar. E a gente precisa levar a atenção das crianças para isso. E, para prestar atenção nisso tudo, nós precisamos desacelerar. Quando nós fazemos as coisas com muita pressa, com muita rapidez, não tem como a gente manter o nosso olhar naquilo que é pequeno. Então, nós podemos ensinar as nossas crianças essa grande arte. Quando nós reservamos pequenos momentos para que ela possa parar, perceber o seu interno. Eu já falei aqui várias vezes e vocês vão me ouvir falar várias e várias vezes. Quando a gente leva as crianças a entrarem nesse estado meditativo, de fecharem os olhos e pararem que seja por um minutinho, por dois minutinhos. Mas, observarem internamente o que acontece, são crianças que estão refinando a capacidade de olhar minuciosamente. Se eu respiro, presto atenção no fluxo da minha respiração, presto atenção nas sensações do meu corpo, sinto a brisa batendo na minha pele, percebo o aroma do ambiente. Consigo distinguir os sons, uma brincadeira muito legal para fazer com as crianças. É isso, vamos fechar os olhos, vamos prestar atenção nos barulhos, o que está acontecendo. E ver se ela consegue captar ou ouvir aquele barulho que está lá mais distante, aquele barulho que está mais aproximado. Um canto de um passarinho, um carro que está passando lá longe na rua. Então, todas essas, quando a gente refina os sentidos, na verdade, o sentido da audição, o sentido da visão, o paladar, comer, se alimentar de uma maneira um pouco mais lenta, apreciando o paladar. Daí podem nascer grandes chefes de cozinha, porque essa percepção daquilo que faz a diferença das coisas está sendo desenvolvida e está sendo estimulada. Então, é isso, gente. Estimulem as crianças. E fica aqui uma dica para vocês. Eu preparei um material muito especial agora nesse período de férias, que é um mini curso de brincadeiras quânticas para crianças. Esse mini curso traz possibilidades de você ajudar a sua criança nesse processo. De estimular toda essa questão dessa percepção sensorial, além de estimular toda a inteligência intrapessoal. O que é uma inteligência intrapessoal? Essa relação que a criança estabelece com ela mesma, a capacidade de analisar, de observar os seus pensamentos, de observar as suas emoções, de fazer escolhas mais acertadas, de visualizar, de se organizar, de planejar, de ter objetivos, de ter metas. Tudo isso nós podemos fazer com as crianças a partir de brincadeiras. E daí nasceu esse mini curso, então. Vou deixar o link aí embaixo. Quem tiver interesse em aproveitar e se deliciar com seus filhos, faça isso agora. Não deixe para depois, não. Porque a gente vai deixando para depois e as janelas, as grandes oportunidades na vida das nossas crianças vão passando. Então, não deixe isso passar, não. Não vou me estimular agora. Agora que é a hora. Tá bom? Então, um grande abraço e confiança quântica. Então, um grande abraço e confiança quântica.